Que ainda é por causa de mim que você tem força pra cantar Então levante a sua voz e cante que é por causa dele É por causa dele que você tá aqui É por causa dele que você tem força pra levantar É por causa dele Cante comigo Com mim eu parava agora Eu lembro que eu tava desse jeito O cansaço me atingiu E eu desacerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Eu disse Deus Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustar Por mim eu já teria tempos Parado Agora você vai cantar O porquê que você não para Cante Que eu tô cansado Que ele não quer me ver prostrado É difícil e cansativo É difícil e cansativo Mas eu tô cansado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra respirar Ele aparece pra me fazer avançar Com mim eu já teria desistido Mas eu chego lá Foi por causa dele que eu ainda Declare com toda autoridade Declare com toda autoridade Declare com toda autoridade E deixe de seguir E é por causa dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Quantos atletiram nessa palavra? Eu quero ouvir vocês cantando, vai! Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que ele não quer me ver prostrado É difícil e cansativo Mas ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar E eu já teria desistido Mas por ele Foi por causa dele que eu ainda Declare com toda autoridade Foi por causa dele que eu Me levantei E decidi seguir E eu já tenho que fazer avançar Continuo a lutar É por causa de Jesus É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti Foi por causa dele que eu não desisti E eu não desisti É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti É por causa dele que eu não desisti E aí você vai perceber E aí você vai perceber Que tudo fez sentido É por causa dele que eu não desisti Então você pode dormir tranquilo Deus abençoe a vida de vocês Foi por causa dele que eu não desisti Eu sou 0 Foi por causa dele que eu não desisti Foi por causa dele que eu não desisti Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti Foi por causa dele que eu me levantei